O controle de qualidade hoje é fundamental, tanto que ele começa já na escolha dos materiais que vão ser usados e chega até a ensaios de laboratório, para saber se as peças estão de acordo com as normas. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter sempre na cabeça. Tudo ou quase tudo tem sempre uma norma técnica que orienta a sua fabricação. Bom, já saquei que a teleaula de hoje vai ser justamente sobre isso, controle de qualidade. É isso aí. Hoje você vai aprender o que significa de fato controle de qualidade. Vai ver como é feito esse controle no que se refere aos tratamentos de superfície. Vai conhecer alguns métodos que são usados para testar a qualidade dos produtos finais. É isso aí. É só esperar um pouquinho que a nossa teleaula já está começando. Opa! Eu estou aqui fazendo a primeira e a mais simples das partes de controle de qualidade aqui da fábrica. Aqui a gente trabalha com galvanização. Por isso é importante checar se o recobrimento metálico feito nas peças está uniforme, sem falhas. A primeira checagem é feita assim, manualmente, olhando a peça com o auxílio de uma lupa. Mas como eu já disse, essa é a parte mais simples do controle de qualidade. Na verdade, a gente começa a controlar a qualidade desde a hora que a gente escolhe a matéria-prima. Essa matéria-prima é testada através de ensaios com normas estabelecidas. Mas daí é que surge a primeira questão. O que é que determina que uma peça tem boa qualidade ou não? Afinal de contas, o que é qualidade? A primeira coisa a saber é o ambiente. Isso mesmo, o ambiente é quem determina em grande parte se uma peça é de boa qualidade ou não. Isso porque, dependendo do ambiente em que a peça vai ficar, ela vai precisar desse ou daquele tratamento. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma peça de metal que vai ficar em um ambiente próximo ao mar, ela vai precisar ser bem protegida contra a corrosão que é causada pela maresia. Se ela for ficar ao ar livre, numa grande cidade, ela vai ter que ser protegida contra a poluição. Se ela for ficar em um ambiente fechado, ela pode ser atacada pela umidade. E esse é o primeiro critério para se determinar se uma peça é de boa qualidade ou não. Saber se ela se adapta ao ambiente em que ela vai funcionar. Quando eu falo se adapta bem ao ambiente, eu falo em vida útil. É, porque não adianta eu ter uma torneira assim, bonita, como esta, bem acabada. Se eu coloco na pia da minha casa, e ela vai durar apenas alguns meses. Essa adaptação ao tipo de ambiente fica clara, por exemplo, num automóvel, onde nós vamos encontrar peças que vão precisar de diferentes tipos de tratamento, apesar de todas essas peças pertencerem ao mesmo automóvel. Dá só uma olhada aqui. Aqui no motor, por exemplo, a gente vai encontrar peças que precisam ser protegidas contra corrosão e que, ao mesmo tempo, possam ser bem lubrificadas e resistentes ao desgaste. Quer dizer, então, que se as peças do motor deste carro apresentarem essas características, significa que elas são de boa qualidade e que os tratamentos aplicados às suas superfícies deram resultado. Por exemplo, se a gente pensar na lataria deste carro, nós vamos perceber que ela precisa de dois tipos de tratamento. Um, para evitar a corrosão e outro, para dar o acabamento. É aí que entra a pintura. Se a pintura atingir o efeito estético desejado e se a carroceria do carro ficar protegida da corrosão, então nós vamos ter peças de boa qualidade. No caso dessas torres, por exemplo, elas são galvanizadas por imersão a quente e recebem demãos de zarcão, que é um pigmento à base de chumbo que evita corrosão. Elas recebem ainda demãos de tinta alumínio. A aparência não é das melhores, mas ainda assim, se esse tratamento evitar a corrosão, dá para dizer que o controle de qualidade funcionou. Afinal, a aparência não importa muito em peças como essa. Outra finalidade do revestimento, além de evitar a corrosão, é garantir o contato elétrico. Tá legal, Ananias. Eu sei que existem vários tipos de tratamento de superfície, que cada um deles atende a um tipo de necessidade. Agora, o que isso tudo tem a ver com controle de qualidade, hein? Ora, Caio, tem tudo a ver. Agora, o importante saber é o seguinte. Qualidade é a capacidade que um produto tem de atender às necessidades daquilo que ele foi projetado para atender. Perfeito. Trocando em miúdos, como é que eu sei que o meu radinho aqui é de boa qualidade? Ué, se ele está funcionando ou não? É isso mesmo. É isso que eu estou tentando dizer. Todo produto, ele é planejado para atender uma necessidade. No caso do meu radinho, é a minha necessidade de ouvir música enquanto eu trabalho. Se ele desempenha bem essa função, eu posso dizer que ele é de qualidade. Isso vale para todos os produtos. Você já viu uma placa de computador? É claro. Se o revestimento de ouro dos contatos da placa for bem feito, ela vai ter um bom contato elétrico e o computador vai funcionar bem. Aí a gente vai poder dizer que o revestimento de ouro feito nos contatos da placa é de qualidade. Puxa, eu nunca tinha pensado em qualidade por esse ponto de vista. Resumindo, qualidade é a capacidade que um produto tem de desempenhar bem a função para a qual ele foi projetado. É isso mesmo. Agora, não pode esquecer o seguinte. Todo produto ou peça, ele tem um tempo de vida útil. Faz parte da qualidade assegurar um bom período de vida útil ao produto. E aí, Benê? Tudo bem, amigo? Eu sempre gosto de aproveitar o fizinho do meu almoço para ter um papo com você. A gente sempre aprende alguma coisa, não é? Eu ouvi você falando de vida útil. Tudo tem uma vida útil, não é? É, meu chapa. Nada é eterno, né? Só que a gente tenta prolongar ao máximo a vida útil das peças e dos equipamentos, através do tratamento de superfície. Sim, mas só o tratamento de superfície não garante a qualidade de uma peça. Olha, é muito importante que o projeto seja feito pensando todos esses itens. Ganho de vida útil, adaptação ao meio ambiente e facilidade na aplicação do tratamento de superfície. Como você já deve ter percebido, essa questão de qualidade é muito complexa e envolve todas as etapas de fabricação de um produto. E como nós estamos falando de controle de qualidade de tratamentos de superfícies, vamos falar de uma dessas etapas. Vamos ver como é feita a avaliação do pré-tratamento. É isso mesmo, controle de qualidade começa com a observação dos procedimentos do pré-tratamento. Se o pré-tratamento não for bem feito, a gente corre um grande risco de ter uma peça com defeitos. Como você já sabe, um dos itens do pré-tratamento é o polimento. E como a gente vai saber se o polimento foi bem feito ou não? Bom, a gente vai ter que olhar bem para a peça e checar se ela apresenta alguns riscos ou porosidades. Agora, se a peça for polida, a gente vai precisar da ajuda de um aparelho como este aqui, que é um rugosímetro. Este aparelho detecta irregularidades por meio de uma agulha que percorre a superfície da peça. E este visor mostra o resultado. Olha, Caio, outro item importante do pré-tratamento é o desengrachamento. Hum, essa eu me lembro. Todas as peças que têm que se submeter a um tratamento de superfície, seja pintura ou recobrimento metálico, têm que estar livres de óleos ou gorduras. Agora, como é que eu sei quando a peça está realmente limpa? Bom, existem pelo menos quatro métodos para se saber se a peça foi bem desengrachada. O primeiro e mais simples é da lâmina de água. Quando a gente submete uma peça a uma corrente de água e não aparecem pontos secos em que a água não entra, é sinal de que o desengrachamento foi bom. O segundo método é o do carvão ativo. A peça é mergulhada num recipiente com carvão ativo. Os pontos onde o carvão adere são lugares que ainda têm alguma oleosidade. Esse aí é um método chamado de deslocamento galvânico de cobre. Esse nome todo significa o seguinte. A gente mergulha a peça de metal numa solução de sulfato de cobre. Nas peças que têm base ferrosa, o cobre forma uma fina película na superfície. Nos pontos em que essa película é falha, é sinal de que ainda existe resíduo oleoso. Todos esses métodos que você viu servem para avaliar o pré-tratamento depois que ele é feito. Mas é muito importante avaliar o pré-tratamento enquanto ele é feito. O pré-tratamento é feito com banhos desengrachantes e decapantes. Se esse pré-tratamento vai ser bom ou não, depende e muito das soluções desses banhos. Eles precisam ter as quantidades certas dos elementos desengrachantes e decapantes. E para fazer o acompanhamento dessas concentrações, só mesmo em laboratório com um químico. É ele quem vai determinar as concentrações adequadas para um bom pré-tratamento. É o químico quem vai dizer qual a vida útil das soluções. Ou seja, por quanto tempo esses banhos ainda funcionam. E quando a gente fala no processo de tratamento de superfície propriamente dito, é bom fazer também o controle de qualidade enquanto o processo está em andamento. Como você sabe, a galvanização eletrolítica é feita através de banhos. Pois bem, nesses banhos é feita a deposição dos metais nas superfícies. Aí os metais formam películas que passam a proteger os materiais. Aí então entra o controle, porque cada um desses banhos precisa ter uma concentração determinada que deve ser mantida num nível constante. E essas concentrações precisam ser verificadas periodicamente. Muitas linhas de produção acabam adotando um caderno de notas como este aqui. Eles ajudam a manter constantes as condições nos banhos. Por exemplo, se acontece alguma coisa durante o período da noite, o operário anota. E o pessoal do turno da manhã vai saber se aconteceu algum problema com o banho, se ele teve que ser reforçado ou qualquer coisa assim. Essas concentrações, temperaturas e pressões têm que ser registradas num local bem visível. Assim fica mais fácil fazer o controle. E aumenta também a confiança no produto e no processo. Bom, com todos esses controles a qualidade do produto só pode estar garantida, né? Ainda não, Caio. Uma das etapas mais importantes do controle de qualidade vem agora. É o controle de qualidade do produto final. É, mas o que mais falta ser controlado, Ananias? Olha, já foram feitos os controles dos banhos de pré-tratamento, dos banhos de tratamento. É, mas mesmo assim é preciso fazer uma checagem final para saber se tudo saiu como deveria. Dá uma olhada aqui, por exemplo. Essas duas torneiras aqui, elas são da mesma marca e provavelmente foram feitas com os mesmos controles e tem mais ou menos a mesma idade. Só que essa aqui está boa. Agora essa aqui... Mas e daí? O controle de qualidade não impediu que o produto final saísse com algum defeito, né? Não, não impediu. Mas isso também não quer dizer que essa torneira tenha saído realmente com algum defeito. Muita coisa pode acontecer ao longo de um processo de fabricação. São muitas etapas. E todos esses controles, eles são feitos peça a peça ou então por amostragem. Quando não dá para analisar todas as peças, é feito o que a gente chama de controle estatístico. Isso aí de descascar é um problema comum? Não, mas isso pode acontecer por dois motivos. Ou a peça foi mal utilizada ou ocorreu uma falha de produção. Isso é o que a gente chama de falta de aderência. É um defeito grave, normalmente causada por uma limpeza mal feita. Isso também pode acontecer com peças pintadas, não só em peças galvanizadas, não. Peças pintadas também têm problemas de aderência. E como é que se faz para testar a aderência? Aí é que está. Esses testes são de difícil execução e a amostra precisa estar muito bem preparada. Senão, não adianta nada. Os testes mais usados são os de dobramento, de corte, de lima e de choque térmico. Mas existem outros problemas que podem aparecer. Por exemplo, a espessura do revestimento que pode não ser uniforme. Se o revestimento dessas torneiras estiver mais espesso que o ideal, isso significa que a fábrica está desperdiçando material. Se estiver mais fina que o necessário, é sinal que a peça não está bem protegida. Existem muitos métodos que medem a espessura do revestimento. Entre eles, aparecem o método magnético, o método metalográfico, o método coulométrico e o método que usa raios X e raios beta. É isso aí. São muitas as precauções necessárias para se alcançar um bom produto. Além de todos os ensaios, é importante não esquecer dos ensaios de corrosão. Aqui as pessoas que peças são colocadas em ambientes que simulam as condições atmosféricas. Assim dá para a gente ter uma ideia se as peças estão resistentes ou não. É bom você não esquecer agora que nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou por dentro da grande importância do controle de qualidade. Você aprendeu o que significa qualidade e conheceu alguns métodos que tentam assegurar a qualidade dos processos e dos produtos finais. Você teve uma noção do tipo de acompanhamento que deve ser feito para garantir essa qualidade. E viu que mesmo com o produto pronto, muitos ensaios ainda precisam ser feitos para que ele seja aprovado. É isso aí. Por hoje é só. Não esqueça de aprofundar tudo o que você aprendeu aqui nessa teleaula, aí no seu livro. Bons estudos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho